Música 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 O tempo cobra chão de verde manto Que já roberto com a noite de neve fria E em mim converte e choro doce canto E em mim converte e choro doce canto Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos-lhe as voltas que um dia é uma criança Música